Olá pessoal, eu sou a Aninha e você me encontra nas redes sociais descritos no box desse vídeo. Recentemente aqui no canal eu publiquei um vídeo onde eu fiz um cartão para uma amiga minha que estava de aniversário utilizando uma embalagem. Pois é, logo depois que eu terminei o vídeo eu fui guardar o material e eu vi que tinha sobrado muito material ainda para fazer mais dois ou três cartões. Então eu peguei meu caderninho, sentei e desenhei mais um projetinho utilizando a mesma embalagem. Mas agora de um cartão num formato diferente. E eu quero fazer uma experiência junto com vocês, vamos ver se vai dar certo. Então eu já trouxe aqui, ó, os itens que sobraram desse cartão. Aí eu fiz uma basezinha quadrada, tá? Um cartãozinho num tamanho menor. Utilizei uma base tamanho 11x11, então essa vai ser a base do nosso cartão. Aí sobrou esses papéis aqui ainda da embalagem. E aí eu peguei esse pozinho aqui para fazer um tapete que eu desenhei aqui, ó, que é em formato de selo. Que é esse tapete aqui que é todo recortado. Só que eu não tenho faca que faça esse modelo de tapete. E aí me ocorreu uma ideia que eu tô torcendo para ver se vai dar certo. Eu vou tentar fazer com furador. Eu acho que pode ser uma boa saída, tá? Furador de círculo. E aqui tá as outras peças que a gente vai utilizar para o nosso cartão. Então, eu vou começar fazendo esse tapetinho. O que que eu vou fazer, pessoal? Virar ele do avesso e vou marcar meio centímetro em todas as laterais dele. Fazer uma moldurinha nesse tapete de meio centímetro. Bom, pessoal, feito isso, eu vou pegar um furadorzinho de círculo, tá? De um tamanho menor, vocês podem usar o tamanho que vocês quiserem, né? Eu tô utilizando desse tamanho aqui porque é o que eu tenho. E aí o que que me ocorreu? Pra eu conseguir mais ou menos um distanciamento mais ou menos certo, assim, eu vou começar fazendo os quatro cantos. Porque eu acho que isso pode me dar um bom norte. Ó, então notem que eu vou com o bocal do meu furador até onde eu marquei o meio centímetro. Porque aí eu acho que dá bem certinho. Ó. Então, começando aí pelos cantinhos primeiro. Ó, pessoal. Eu vou com o meu furador até onde é aquele risco que eu fiz e furo, ó. Porque aí fica sempre com a mesma medida. Ó. Fiz os quatro cantos, ó. Ele já tá com esse formato aqui, tá? E agora eu vou fazer os outros aí. Aí, pessoal, mais ou menos de olho, né? Porque não tem muito como a gente... Criar uma medida exata. Quer dizer... Tem, né? Mas eu não tô... Com paciência pra isso agora. Porque aí teria que tirar a medida desse pedacinho do círculo pra fazer a distância entre um e outro. Então, o que que eu fiz, né? Eu comecei pelos cantos, depois fui pros meios e agora eu tô fazendo entre o canto e o meio. Pra mais ou menos dar uma distância. Gente do céu, não é que deu certo. Olha só que legal que ficou. Ficou exatamente como eu havia imaginado na minha cabeça. Olha aqui, pessoal. Que coisa mais querida que ficou. Adorei. Parece aquele recorte daquelas faquinhas que a gente vê de selo, né? Nossa, gostei muito. Claro que dá pra diminuir o tamanho. Se quer um círculo menor... Se quer um corte menor, pega um círculo menor. Se quer um corte maior, pega um círculo maior. E vai adequando. Nossa, eu gostei muito, muito do resultado. Bom, e aí, seguindo meu desenho aqui, ó, então eu tinha a base do meu cartão, esse aqui em formato de selo e um outro tapetinho, que eu vou usar o estampado esse de flores, tá? Da embalagem. Vou pegar aqui, sobrou ainda embalagem, então eu vou utilizar esse estampado aqui. Eu acho essa embalagem tão bonita. E ela é de um material texturizado, é tão legal isso. Então, pessoal, cortei esse tapetinho aqui, dezoito, oito e meio por oito e meio, ó. Pra ficar com uma distância boa das bordas do meu selo, tá? Oito e meio por oito e meio, esse tapete aqui da embalagem. Bom, próximo passo agora, eu vou utilizar essas tiras laterais da embalagem. Deixa eu ver até se já não tá no tamanho... Ó, essa aqui tá exatamente no tamanho certo. Só cortar aqui. Deixa eu ver qual que é o meio. Marquei ali o meio, pra eu poder fazer aqui a ponta, né, da minha bandeirinha. Ó, foi isso que eu imaginei, quando eu desenhei. Vou colocar aqui. Bom, aí agora, pessoal, a tampa da embalagem, né, onde tá a marca, enfim, esse círculo aqui bem bonito. E eu quero poder aproveitar já essa estrutura desse círculo aqui, ó. Poderia cortar com a tesoura, já seguindo o contorno que tá aqui, né, no design da embalagem, mas eu vou tentar cortar com esse furador que eu tenho de escalope, porque ele já tá bem no tamanho certo do círculo central, pelo que eu observei. Ele quase cortou, pessoal, até já marcou tudo aqui, ó. Quase fez todo o corte completo, então agora fica um pouco mais fácil pra vir com a tesoura e eu seguir o corte do furador e finalizar. Porque o papel da embalagem é muito grosso, né, pessoal. Então, o furador não suportou. O ideal seria cortar ele com uma faquinha. Tá aqui, fiz todo o contorno daquele círculo central com um furador de escalope, tá? E aí eu já trouxe pro vídeo, já adiantei esse circulozinho cortado. Eu cortei ele numa faquinha da Sizzix, mas quem não tem faca de corte, pessoal, pega o compasso, o fundo de um copo, enfim, né, pega um materialzinho alternativo só pra desenhar um círculo e cortar. Eu vou colocar um círculo esse com fita banana. Os papéis que eu tô usando aqui, além da embalagem, pessoal, papel da OK, scrapbook, esse de scrap, todo de poazinho, tá? E a base do cartão, e agora esse círculo aqui, papel gofrata, da Filipe Erson. Papel gofrata, que é um dos meus queridinhos. Eu gosto muito desse papel porque ele tem uma textura muito, muito legal. Vou cortar uma florzinha pra colocar aqui no meu miolo. Deixa eu pegar uma florzinha um pouco menor, uma rosa, pra colocar aqui no meu miolo. Bom, pessoal, já podemos, então, finalizar o nosso cartão. Pessoal, cartão quase finalizado, tá? Notem que eu fiz todas as aplicações com fita dupla face, não usei nenhum tipo de altura, né? Não usei a fita espuma pra dar altura, porque eu tô trabalhando muito com o papel da embalagem, que é um papel bem alto já, né, como esse aqui, como esse aqui. Então, eu não quis já dar mais relevo do que eles já têm. E aí, agora sim, é hora de aplicar o círculo, aquele que eu cortei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, mais um cartãozinho finalizado com aquela embalagem floral. Esse aqui é uma outra dica, eu adorei ter conseguido fazer esse tapete que eu havia desenhado e que eu consegui construir ele a partir de uma ideia de usar o furador de circo. Eu espero que vocês possam usar essa ideia em outros projetos aí de vocês. Nos vemos no próximo vídeo, beijinhos para todos!